Caramba, vou matar esse cara, eu vou preparar um plano e vou pegar ele Para a dor de senhor, o senhor está preso Cara, da onde você veio? Me preso? Que que eu fiz? Você tá maluco? Sim, o senhor pensou em cometer um crime E agora nós temos uma tecnologia que rastreia o pensamento de todas as pessoas Pra prevenir os crimes antes mesmo de eles acontecerem Igual aquele filme do Brad Pitt, o Minerário do Porto Que absurdo, o pensamento não pode ser punido no Brasil É claro que se o meu pensamento esbarrar em algum outro bem jurídico, algum crime Por exemplo, de ameaça, aí eu posso ser punido Mas se o simples ato de pensar em alguma coisa mesmo que o mesmo crime Não pode ser considerado crime no Brasil As pessoas têm o direito, mesmo que só no pensamento, de ser ruins Então, eu não posso ser punido pelo meu pensamento Eu não estou cometendo crime algum Eu não estou cometendo crime, eu não posso ser punido pelo meu pensamento Eu não estou cometendo crime, eu não posso ser punido pelo meu pensamento